Gente, essa é a hora da refeição. Vou mostrar aqui qual que é a... Fita, por favor. Fita, por favor. O que que tem aí de refeição? Tem um macarrão alho e óleo? É, alho e óleo tem sardinha. Ah, alho e óleo. Sardinha antes, tá acostumado. Sardinha, ó, sardinha pura, sardinha ao molho de tomate. Molho de tomate com sardinha. É, variado. E é tão bom o almoço que não tá sobrando nada. É. Que vem na mesa, camarão.